Bom dia, boa tarde, boa noite, estou fazendo esse vídeo aqui, esse pequeno vídeo para ensinar a vocês como colocar o Zaitatelo na sua área de trabalho, como se fosse um aplicativo, é muito fácil, primeira coisa que vocês vão fazer, essa está no Zaitatelo certo, estou aqui no Zaitatelo, vocês vão fazer o que, vão clicar no 10 pontinho aqui em cima, e com o 10 pontinho, vocês vão tezer um pouquinho, e vai clicar, adicionar a tela inicial, vai adicionar, ok, pronto, só está aqui na tela adicionar como se fosse um aplicativo, só que cá, vai esperar um pouquinho, ele cai cá, ele demora um pouquinho, dependendo da sua internet, Ainda bem, espere ele caricar, Ponto, pontinho e pontinho, é só isso galera, Ponto, pontinho e pontinho,